Clic Lack Boa noite, boa tarde, boa madrugada, tudo bem? Professor Cláudio Epinho, estamos aqui diretamente do Lack Concurso aqui na capital do Mato Grosso pra poder passar pra vocês hoje Direito Constitucional, vamos falar sobre os municípios Estamos aonde? Onde nós estamos, professor? Qual é a posição? Onde estou? Onde estamos? Vamos nos localizar? Onde nós estamos? Título 3, estamos dentro do título 3 Organização do Estado, ok? Estamos vendo agora o capítulo 4 da nossa Constituição Federal Vamos falar sobre os municípios É, os municípios que a partir de 88 passaram a ser entes federativos Antes de 88, os municípios não tinham o que tem hoje A auto-organização, ok? Essa auto-legislação não tinha essa liberdade Que hoje nós temos os municípios Os municípios fazem parte desse composto chamado entes federativos Que é composto pela União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal Bacana? Esse composto, todos eles juntos formam a chamada República Federativa do Brasil Bacana? Começando a introdução, começamos lá no princípio do prelúdio No começo, falando assim A Constituição de 88 consagrou o municipalismo no plano federativo Por isso, os municípios ingressam como espécie de entidade de terceiro grau Na composição federativa do Brasil Por isso que nossa Constituição estabelece que a nossa federação é uma federação de terceiro grau A autonomia municipal é princípio constitucional sensível Ou seja, o Estado não pode interferir na autonomia dos municípios Sob pena até de sofrer uma intervenção federal A União intervindo nos Estados Lembre-se, a União não pode intervir nos municípios Quem intervém nos municípios é o Estado O Estado intervém nos seus municípios A União só intervém nos municípios dos territórios se assim existir Já te falo, Distrito Federal não pode dividir municípios Os territórios podem Mas deixa para aula de DF e territórios Vamos lá Então a Constituição de 88 trouxe essa autonomia para os municípios Que são entes autônomos Muito bem eu disse Eles têm a sua característica de auto-organização e legislação própria E aí já vou cravar com vocês o artigo 29 Que é o caput dele Que é campeão de audiência em prova O caput, a cabeça do artigo 29 é muito cobrado Pois traz a chamada lei orgânica do município É a lei máxima de um município No Estado eu tenho a Constituição Estadual No Brasil eu tenho a Constituição Federal A lei orgânica, toma cuidado que ele não é fruto do poder constituinte decorrente A lei orgânica tem dupla subordinação Ou seja, ela obedece tanto a Constituição Federal Como obedece também a Constituição Estadual O poder constituinte derivado decorrente faz com que os Estados obedeçam a Constituição Os Estados realmente são frutos do poder constituinte derivado decorrente Mas os municípios devem obediência tanto ao estadual como ao federal Então não é fruto do poder constituinte derivado decorrente Essa matéria foi lá no começo, na parte geral Que às vezes pode cair misturado na sua prova aqui na parte de organização de Estado Você já sabe Lei orgânica municipal só grava isso Não é fruto do poder constituinte derivado decorrente Por quê? Ela tem duas obrigações Ela tem duas hierarquias A Constituição e a Constituição Estadual e a Federal Bacana Lei orgânica, então, como que é a LO? Como é formada? Vem assim ao artigo 29, cabeça O município regercear por lei orgânica Votado em dois Dois turnos Dois turnos Dois T Grava aí Dois turnos Dois turnos de quê? Com interstício mínimo Dois turnos e um interstício mínimo Interstício mínimo Interstício mínimo Tradução Espaço de tempo Um espaço de tempo mínimo de quantos dias? Dez dias Dez dias Dez dias E aprovado por dois terços Dois terços Opa! Dois T Dois T Dois T Dois T Interstício mínimo de dez dias Dois T Dois turnos Interstício mínimo de dez dias E aprovado por dois terços E aprovado por dois terços Repetindo Ela é votada em dois turnos Com interstício mínimo de dez dias E aprovado por dois terços Repetindo Ela é votada em dois turnos Interstício mínimo de dez dias E aprovada por dois terços Dois turnos Dez dias Dois terços Dois turnos Dez dias Dois terços Dois turnos Mínimo dez dias Dois terços Bacana Gravamos Espero que sim Dos membros da Câmara Municipal Que promulgará Atendidos os princípios Estabelecidos nessa Constituição Dos respectivos Estados Eu segui Aí ela fala Estabelecidos nessa Constituição A Constituição Federal E E O Na Constituição Do respectivo Estado Ou seja Ela tem dupla obediência Tanto a Constituição Federal Como também A Constituição Estadual Vamos fazer o que? Exercício A nossa vida Fazer o que? Exercício Vamos lá O município Regercear Por lei orgânica Votada em um único turno Parou 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 Professor É Dois T Dois T Dois T Com espaço mínimo De dez Dias Dois T ao quadrado Eu posso até dizer assim Que é dois terços E dois turnos Dois turnos Dois terços Pronto Já matei Dez dias Espaço mínimo Dez dias A questão está errada Próxima questão Vamos lá A capacidade A capacidade de auto-organização Municipal Decorre A constatação De que o Estado Membro Não pode ingerir Na autonomia Organizatória Do município Bacana O que confere a este A possibilidade De ordenar Internamente Inclusive Por meio De lei orgânica Sem a necessidade De anuência Do respectivo Governo estadual Não, gente Está certo Bacana Eu posso ter Não precisa Porque não há subordinação A subordinação A dupla Respeito A hierarquia É a Constituição Não o Estado em si Ok? Beleza Redondinho Próxima questão O município Reger-se-á Por lei orgânica Votada em Dois turnos Com um exercício Mínimo de Dez dias E aprovada Por dois terços Ah, gurizé Aí sim Perfeito Fechou Próxima questão Vamos lá Quarta A criação A incorporação A fusão E desmantelamento De municípios Na forma da lei Na forma da Constituição Federal Vigente Farcear por lei estadual Dentro do período Determinado por lei Complementar federal E dependerão De consulta prévia Mediante plebiscito As populações Dos municípios Desenvolvidos Após divulgação Dos estudos De viabilidade municipal Apresentados Publicados na lei Gente Tá certo Que eu vou falar ainda Sobre a divisão Essa questão ficou perdida aqui Mas você que manja Você que manja Você que estuda Fala Pô, tá certo Tá certo mesmo Tá Mas fique tranquilo Eu vou voltar A essa questão Eu tenho outras questões Lá na frente Essa aqui ficou perdida aqui Não era pra estar aqui Próximo Vamos ver a próxima aqui Com relação A autonomia municipal Consagrada pela Constituição Federal de 88 Assinar a alternativa Que está certa O município RegerCA Por lei orgânica Votada em dois turnos Com interstício mínimo De 30 Opa É 10 Tá fora O município RegerCA Por lei orgânica Votada em dois turnos Com interstício mínimo Mínimo de 30. Opa, é 10. Está fora. O município regerciar por lei orgânica votada em dois turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal que a promulgará. Opa, bonitinha. É essa? Vamos ver a próxima. O município regerciar por lei orgânica votada em dois turnos com interstício mínimo de 30. Não é 30, é 10. É a única que tinha 10 dias, era essa. Então, eu fico com essa. E eu fiquei com a questão correta. Vamos continuar a nossa conversa. Então, além da autolegislação, eu tenho que o município também pode ter o autogoverno. Nós vamos especificar, nós vamos miuçar, vamos falar de governo municipal, vamos falar do executivo, vamos falar do legislativo. Mas tem os três poderes muito bem estabelecidos. Aliás, os dois poderes. Eu tenho o legislativo através das câmaras municipais, o executivo porque eu tenho prefeito e vice-prefeito, mas não possui judiciário nem ministério público. Toma cuidado. Não tem poder judiciário no âmbito municipal. Eu sei que você deve saber, mas eu reforço. No âmbito municipal, eu não tenho poder judiciário. Beleza? Autoadministração e legislação, regras de competência e estrutura própria de servidores. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as competências municipais. Aliás, vamos falar agora. Vamos lá. A competência municipal, ela vai cuidar de interesse local. Local. Ela não pensa em ideia de regional. Ela vê interesse local. Determinada, situada, pontual. Só isso que ela trabalha. Ela não vê situação nacional nem regional. Dela é local. O artigo 30 muito bem esclarece quais são as competências do município. Começa assim. legislar sobre assunto e interesse local. Tem que cravar. Crava, tá, gente? Esse local sempre cai em prova. Inciso 1, grifa ele aí. Inciso 1, sempre cai em prova. Interesse local. Continua. Suplementar a legislação federal, estadual no que couber. O que é suplementar, gente? Vou na academia, vou malhar. Começa a malhar lá, o arroz e feijão não estão fazendo eu crescer. Quero ficar forte, como meus amigos falam aqui. Quero ficar gigante, quero ficar grande. Olha, pessoal, estou grande. Estou grande, gigante. Quero ficar gigante. O que eu tenho que tomar, professor? Bom, não é bom. Suplemento, quero falar. O suplemento é o que vai complementar a minha alimentação para ele poder ficar gigante. Nesse caso, isso é a competência do município. Competência municipal é uma competência suplementar. Ou seja, se não for do Estado e não for do município, aliás, o que não for positivado, o que não tiver escrito, que é da União, e nem for do Estado, eu posso legislar a respeito. Ela é suplementar. É uma força de reserva. Além dessa força de reserva, eu tenho mais o quê? A Constituição estabeleceu algumas competências próprias. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balanceios nos prazos estabelecidos por lei. Eu tenho um imposto próprio do município. IPTU. Ô, famigerado IPTU. Professor, todo ano tem que pagar esse IPTU. Pois é. Nem asfalto é a minha rua. Pois é. O imposto é municipal. O que mais, professor? Criar, organizar e suprimir distritos observada a legislação estadual. Eu posso criar, eu posso suprimir, mas eu tenho que obedecer a lei estadual. Toma cuidado. Não obedece a lei estadual. Lei municipal. Eu tenho que obedecer a lei estadual que estabelece isso. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Veja, não tem autorização. Então, já vou grifar. Não tem autorização. Já vou grifar. Normalmente, lá na competência da União, quando nós estudamos, vinha autorização, concessão e permissão. Aqui não. Só concessão e permissão ou diretamente. Ou serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Cuidado. Transporte, serviço de transporte urbano, de interesse internacional e interestadual é de competência da União. Entre os estados e internacional, é competência da União. Internamente, entre municípios, é competência do Estado. É competência do Estado. Intermunicípio, ou seja, dentro do município, é competência do município. Transporte. Legislar sobre trânsito e transporte, aí é União. Legislar sobre o trânsito e transporte, não por serviço de transporte urbano. Trânsito e transporte, cinto de segurança, não pode. Aí é competência da União. O município não pode legislar sobre determinar, olha, se você vai chegar a uma blitz da polícia e tem que diminuir a luz, não pode. Colocar cinto de segurança, não pode. Essa legislação tem que ser o quê? Federal. Beleza? Manter com a cooperação técnica e financeira da União. Acorda. Acorda. Acorda aí. Presta sentido aqui. Vem comigo aqui. Dorme não, pô. Manter com a competência técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil. Opa. E de ensino fundamental. Opa. Se não estiver estudando as leis de educação, não se invulguei que o transporte, salvo engano, o transporte escolar também é uma obrigação do município, mas não fala a Constituição, tá? Não fala a Constituição. Se talvez estivesse estudando uma parte de uma secretária de educação, aí você tem que estudar um pouquinho mais. Mas o que nos fala a educação infantil, tá ótimo. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado o serviço de entendimento à saúde à população. O SUS, né? Bacana. Beleza. O SUS, essa é a cooperação técnica entre União, Estados e município. Promover, no que couber, até fiquei emocionado agora aqui, adequado ao ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e ocupação do solo urbano. Desculpa. Promover a proteção do patrimônio, histórico, cultural, local, observado na legislação e ação fiscalizadora, federal e estadual. Lembrando que o município tem competência comum, tá? Lá no artigo 23, competência comum, ok? Ele não tem competência concorrente, mas comum ele tem. A competência do município é suplementar. O que sobrar, ele manda. Vamos fazer a questão? Vamos lá. É competência do município, conforme a Constituição Federal de 28, olha lá, legislar sobre assunto de interesse local. Parou. Parou. Marque... Estou falando muito alto, né? Vou diminuir o tom. Seu fone, né? Desculpa. Parou. Marque e seja feliz. Letra A. Acabou. Letra A. Exploração do serviço de gás canalizado é Estado. Instituição Região Metropolitana é Estado. Legislação sobre normas de consumo é concorrente, ok? É concorrente. Bacana. Maravilha. Dois. Compete aos municípios de acordo com a Constituição Federal de 88. Instituir e arrecadar os tribus de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade, de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. É essa. É essa. Olha a próxima. Assegurar a Defesa Nacional. Hum, aí da União, né, gente? Permitir nos casos previstos em lei cumprimentar que fosse estrangeiras. União. Exercer a classificação para União, ok? Ele trouxe os três aí do artigo 21 da nossa Constituição. Beleza? Letra A é a nossa que a gente quer. Próxima. A proteção do meio ambiente é de competência comum da União, Estados e Municípios e Federal. Opa, que beleza. Aqui é o carimbo. Tá certo. Próxima. Quarta questão. No âmbito da repartição vertical e competência, compete a União estabelecer normas gerais, vale dizer, diretrizes essenciais de comportamento. Ponto. Com base nessa afirmação, os municípios são dotados de competência suplementar. complementar no que for cabível. Certo ou errado? Certo. Ok? Cuidado, eu tenho aqui um posicionamento do STF em súmula vinculante a respeito de competência do município. Isso aqui é importante. Vamos lá. Dá uma acordada aí. Isso aqui cai em prova, viu, gente? Cai muito em prova essas duas súmulas aqui. Súmula vinculante 38. Vincula todo o poder judiciário. Desde o STF até o juiz lá de base. Até o juizinho lá, o juizado especial, ele tem que obedecer isso. vincula também a administração pública. Falou vinculante, vincula todo mundo, direta e indireta. Ok? Vincula o poder judiciário na sua função atípica de administrar, de legislar, mas não de... Legislar, não. Atípica. De administrar e executar. Dar umas férias, mas de fazer lei, a súmula vinculante não vincula. Ok? Súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Inclusive para aqueles que comercializam bebidas alcoólicas. Ok? Isso já é um entendimento já avançado da súmula. Nosso ministro aí, Roberto Barroso, já deu um plus. Falou, inclusive estabelecimento... Por quê, professor? Cara, a respeito do interesse local. A paz pública, a ideia, digamos assim, de uma boate que seja perto de uma escola, perto de um hospital. Então, eu posso estabelecer como uma questão de organização do município, até de segurança. A ideia é de estabelecer o horário para fixação e funcionamento do estabelecimento. Beleza comercial. Aqui, súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Isso aqui não pode. O município estabelecer uma lei que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Uma rua só de ótica. Aqui em Cuiabá tem uma rua que agora esqueci o nome da rua. É uma rua só de óticas. Só tem óticas aqui, de ponta a ponta na rua. Se fosse assim, se tivesse uma lei não pode impedir que o cara estabeleça a ótica ali naquela rua. Não. Não pode ter ótica. Tem muita ótica. Vamos colocar em outro lugar. Não pode fazer isso. Porque aí ofende o princípio da livre concorrência, livre iniciativa, que é um princípio constitucional. Então, a lei municipal que impede, ofende o princípio da concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Impede. Uma lei que proíba isso. O município de Quebradinho edita a lei determinando que estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas somente podem funcionar até a meia-noite e trinta. Trinta minutos. Meia-noite e trinta. Inconformado o proprietário de um bar questiona judicialmente o ato normativo. Estabelecer horário. Pode? Ou não pode? Gente, pode. Nós dizemos agora na súmula. A súmula falou que eu posso estabelecer? Pode. Letra B de bola é válida. A letra A. A lei é válida ainda que tal determinação não conste do plano diretor municipal. A lei é válida mas sua eficácia depende de prévio zoneamento. Não. A lei é inválida. A lei é inválida. A lei é válida ainda que tal determinação não conste no PDM, no plano diretor municipal, que estabelece todos os regramentos. ela é válida porque nós já estudamos que é constitucional. Dois. No âmbito de jurisdição compete ao município a fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, uma vez que trata de assunto de interesse local. Opa, certinho. sem nenhum estresse. Beleza? Próxima questão. Considerando as competências dos municípios previstas na Constituição Federal, é correto afirmar que seria inconstitucional a lei do município que impedisse a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Opa, está certo. É inconstitucional mesmo. Súmula 49. Ofende a Súmula 49. Beleza? Ofende o princípio da livre iniciativa, a lei municipal que impede a instalação de estabelecimento. Ela é inconstitucional. Ela vai contra a Constituição. Mais uma. Considerando as competências dos municípios previstas na Constituição Federal, é correto afirmar que estabelece... Aliás, vamos de novo. É correto afirmar que seria inconstitucional a lei do município que estabelecesse alíquotas progressivas para o IPTU. Parou. Não é inconstitucional. Ela é constitucional, porque é possível. É possível que o município estabeleça o quê? ao IPTU tranquilamente. Beleza? Maravilha. Você lembra aquela questão que eu falei? Essa questão ficou perdida aqui. Agora vamos lembrar ela aqui agora. Vamos resolver. Vamos fazer aquela matéria agora. Como que... A questão é... Eu posso criar um município? Eu posso criar novos municípios no Brasil? Posso. Eu posso criar novos estados? Estados não. Município eu posso. Os estados eu posso dividir, desmembrar, mas agora criar um novo estado eu não posso. O que eu posso criar é o novo município. Ok? E aí eu trouxe para vocês esse bizuzinho aqui para você diferenciar o que é a criação de município do que é a criação de estado. Se você já assistiu as outras aulas dessa mesma matéria, você deve estar vendo esse quadrinho aqui pela terceira ou quarta vez. Mas a função é isso mesmo. É o efeito repetição. Você vê de novo, vê de novo, vê de novo, vê de novo até decorar. Se você já decorou, me ajude aqui. Vamos lá. Para criar um estado, ok? Vamos lá. Primeira coisa. O que eu posso estabelecer as formas que eu posso? Eu posso incorporar um estado no outro? Pode. Eu posso subdividir um para o estado? Pode. Posso desmembrar para se anexarem a outros ou formarem novos estados e territórios? Pode. Eu posso criar um estado novo? Aqui não tem. Criar, não. Mas município eu posso? Posso. Posso incorporar ou para incorporar? Tem, tem. Posso desmembrar? Tem, tem. Fundir? Fundir não tem. O termo fusão e criação é próprio do município. Para que eu possa realizar isso, eu tenho um procedimento. O município tem que exigir, primeiro, a edição de uma lei complementar federal. Não é estadual. O final é uma lei estadual, mas o início é uma lei complementar federal. Depois eu tenho que fazer um estudo de viabilidade municipal. Só aqui tem isso. No Estado não tem. Depois disso, eu faço as audiências das Assembleias Legislativas. Quem determinou isso é o Supremo. Porque na lei, na Constituição, vai falar que necessário apenas o plebiscito. Plebiscito do povo inteiramente vinculado. Plebiscito e o final, lei estadual. Então vamos lá. Lei complementar federal, depois o estudo de viabilidade municipal, depois a audiência da Assembleia Legislativa. Se não tiver esse requisito, não tem problema, que não está na Constituição, esse é o entendimento do STF. Plebiscito e lei estadual fechando a criação desse novo município, incorporação, fusão ou desmembramento. O plebiscito é o quarto ato. Sendo que, nos estados, o primeiro ato é o plebiscito. O segundo ato, propositura de um projeto de lei complementar. Terceiro ato, audiência da Assembleia Legislativa. Quarto ato, aprovação pelo Congresso Nacional por maioria absoluta. Quem aprova é o Congresso. Aqui quem aprova é a lei municipal, é a Assembleia que aprova. Beleza? Tranquilo? Fechamos a parte dos municípios, vamos focar mais aqui? Vamos fazer exercício? Vamos lá? Agora sim. Julgo o item a seguir relativo à organização administrativa do Estado e aos poderes da República e do Brasil. A CF permite a fusão de municípios, desde que autorizados por lei estadual e precedida por consulta em plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação de viabilidade municipal. Beleza? Está certo, viu, gente? Está certo. Está certo. Professor, mas é a lei federal? Não, está certo. Ok? Que ela é precedida de consulta publicitária desde que autorizada por lei estadual. Porque o final dela é a lei estadual. A lei estadual que vai criar ela. Beleza? Vamos lá, próxima. A criação e comporação e fusão de desmembramento de municípios facear... Opa, acabei. Essa aqui não ficou repetida. Facear por lei federal dentro do período determinado por lei complementar. Não. Não. Lei federal, eu tenho que é lei complementar federal e dentro do período de lei estadual. Está errado. Ok? Aí eu tenho uma observação. Pela jurisprudência do STF, pesquisa de opinião abaixo assinados e declarações de organizações comunitárias ainda que favoráveis à criação e comporação ou a desmembramento do município não substituem o plebiscito. Então, o STF já entendeu que não adianta você fazer pesquisa, fazer abaixo assinado. Se não tiver o plebiscito, não resolve. Não é realizado a criação. Beleza? Maravilha. Vamos falar do legislativo municipal e aqui campeão de audiência em prova. te pergunto, quem que representa o legislativo municipal? O federal, o sistema é bicameral, é duas casas. É a Câmara dos Deputados que representa o povo e o Senado Federal que representa os estados. Somado, vira Congresso Nacional. Nos estados, Assembleia Legislativa que representa o povo daquele estado. E no município, Câmara dos Vereadores ou Câmara Municipal que representa o povo daquela localidade. Olha só como já caiu. O poder legislativo municipal é exercido pela Câmara Municipal sem nenhuma dúvida. Beleza. Professor, qual é a quantidade de vereadores? A quantidade de vereadores tem que ficar muito esperto porque eu tenho o artigo 29, nós já vimos o caput dele. No inciso 4, ele traz a quantidade da composição da Câmara Municipal. Gente, primeira coisa, você tem que analisar a quantidade de membros possíveis pelo número de habitantes. Eu tenho da letra A até X uma quantidade progressiva de habitantes e o número de vereadores para aquele número de habitantes. Gente, é praticamente quase que impossível se decorar da letra A até o X. Mas eu tenho alguns macetes que podem te ajudar. Primeira coisa que eu vou te dizer para você nunca mais errar. O número de vereadores sempre será ímpar. O número de vereadores da letra A até a X é ímpar. Se você viu na prova o número de dois vereadores é possível que já está errado. O número de vinte vereadores está errado. Você erra para, está errado. Pode marcar que está errado. Nunca mais você erra. Todos os vereadores são ímpares. Primeiro ponto é esse. Beleza, professor. Já vai te ajudar. Já vai te ajudar. Dá uma luzinha. A quantidade de habitantes vai... Aí eu fiz uma setinha aqui. Conforme ele fica, o mínimo será sempre nove até quinze mil e o máximo de cinquenta e cinco vereadores. Mais de oito milhões. Então vamos lá. Vamos para os extremos. Se até quinze mil vai ser nove. É a letra A e X que eu coloquei aqui em cima. Até quinze mil será nove. Aí mais de oito milhões... Grava então. Mais de oito milhões e cinquenta e cinco. Até quinze mil, nove. Até quinze mil, nove. Mais de oito milhões e cinquenta e cinco. E sempre o número de vereadores será ímpar. Vamos testar se vai dar certo esse bizu? Vamos lá? Olha lá. Sobre a composição da Câmara Municipal, a Constituição Federal prevê que será observado o limite máximo de... Vamos pegar minha caneta e vamos lá. Tem par? Está fora. É par? Está fora. É par? Está fora. É par? Está fora. Letra D, 17. Pronto. Marco, vou para a próxima. Acabou. 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 Dúvidas? Só isso. Só o saber que é ímpar já me ajudou a marcar. Eu adoro essa Constituição. Vamos continuar? Vamos à próxima? Foi muito rápido, professor. Vamos lá, próxima aqui. Determinado município do estado da Bahia tem população de 2 milhões... Ai, meu Deus. 2 milhões e 665 mil habitantes. Puta que pariu. Vai ter que jogar aquela tabela lá. E ocupa uma área territorial de 690 trilhões de quadrados. Em termos de organização do Poder Legislativo Municipal, a Constituição da República estabelece que o limite máximo vai ser 21. é ímpar. Opa, está aqui. 25 ímpar, está aqui. 35 ímpar, está aqui. 43 está aqui. Professor, pelo número de habitantes, não vai dar. Beleza. Vamos lá. Quantos que são? Tem população de 2 milhões. Ok? 665 mil habitantes. Eu ocupo uma área habitacional de 693 quilômetros quadrados. Pô, professor, e agora? Como eu vou fazer? Vamos lá. O que que fala a norma? Aí eu vou ter que jogar lá na tabela e aqui realmente é fodástico. Não vou conseguir resolver a questão usando aquela minha macete, né? Até 15 mil é nove, até acima de 8 milhões é 55. realmente aqui foi para lascar. Nesse caso, o que que eu tenho que fazer? Jogar na tabela vai dar 43 pelo número de habitantes, ok? Letra D de dado. Ok? Isso aqui ficou perdido. Essa aqui realmente é aquela que você vai ter que pular mesmo, tá? Porque essa aqui pulou a... jogou a... o... no meio da tabela, né? Jogou 600, aí tem que colocar qualquer letra, nem vou esquentar a cabeça. Às vezes não... Vamos ver se a próxima dá. Vamos ver se aqui. O número de vereadores é variável de acordo com o número de habitantes do município. Nas cidades com até 300 mil habitantes, esse número é limitado a 22 vereadores. E aí? Vamos lá? 22. 22 é par ou é ímpar? É par. Então tá o quê? Tá fora. Deixa eu ver um negócio aqui antes aqui. Parar. É ímpar, ímpar... Não, tá beleza. Tá beleza. É par, tá fora, então tá errado. Ok? Tá errado. Aqui deu pra jogar o macete. Beleza? Essa aqui deu. Às vezes dá, às vezes não dá. Essa aqui, vamos ver se dá pra usar. Em município que tenha até 15 mil habitantes, para a composição da municipal deverá ser observado o limite máximo de 8 vereadores. É 8? Não. 8 é par, 8 é fora. É ímpar. Beleza? Quantos que é o 15? Vamos lá? Já esqueceu? Vamos aqui. 15 é 9, não é 8. Beleza? Maravilha. Eu falei 8 atrás, né? É sempre ímpar. Sempre ímpar. Fechamos? Deu pra ajudar? Essa aí? Já te ajudei bastante, né? A gente já pulou uma grande parte da matéria. Realmente, se o cara joga ali no meio da tabela, joga na letra J lá, cara, é foda. Mas se ele usar o extremo, se ele percebeu que sempre utiliza o número de vereadores, para o ímpar. Se colocou o par, está errado. É ímpar. 15 mil, 9. Acima de 8 milhões, 55. Usos extremos, uso a regra do ímpar e vamos embora. Subsídio, dinheiro, dinheirinho dos vereadores, será fixado pelas respectivas câmaras municipais. A câmara que vota o seu dinheirinho. Em cada legislatura, passa o subsequente observado que dispõe pela Constituição observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica. E tem o seguinte, limites máximos. E aí ele estabelece também número de habitantes. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% dos deputados estaduais. Até 10 mil, 20% dos deputados. E aí fui para o extremo. Mais de 500 mil habitantes será 70% do subsídio. 20% até 10 mil e mais de 500 mil, 70% dos deputados. Olha lá a questão. O município que possui até 10 mil, vou voltar lá. O limite é até 10 mil. Beleza, está batendo. É o subsídio máximo dos vereadores e corresponde a 20% do subsídio dos deputados estaduais. É esse, é essa, está certa. Bacana, beleza. Essa não tem tanta incidência, mas colocamos a questãozinha para a gente treinar. 29A fala assim, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído os subsídios dos vereadores e excluído os gastos com inativos, não poderá atropassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária, pará, pará. E aí 7% no município com população até 100 mil e 3,5% numa população até 8 milhões e um habitante. Mas, e se não cai? O que cai é essas duas aqui, esses dois limites aqui que a gente vai ter que decorar agora. Vamos lá. Presta atenção lá. Ele fala o seguinte, o total da despesa com remuneração dos vereadores, dos vereadores, só o salário dos vereadores, não pode ultrapassar 5% da receita do município. Só o vereador não pode ultrapassar 5%. Só o salário do vereador não pode ultrapassar a receita 5%. Só o salário, só a remuneração dos vereadores não pode ultrapassar 5% da receita do município. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios dos seus vereadores. Então, tá. Só o vereador não pode ultrapassar 5% da receita do município. E o gasto de todos os funcionários mais os vereadores não pode ultrapassar 70%. Ou seja, 65% dos servidores mais 5% dos vereadores. Entendeu? Todo mundo, 70%. Só os vereadores, 5%. Vamos fazer a questão? Dá para fazer? Vamos fazer a questão. O total da despesa com remuneração dos vereadores só eles não pode ultrapassar a 5. Tá marcando o que conto aí? 10. Certo ou errado? Errado. Beleza? Próxima. No que dispõe a Constituição Federal o limite de gasto que a Câmara pode ter com a folha de pagamento em relação à sua receita. Tá falando tudo agora aqui. 50% incluído nos gastos dos vereadores. 70%. 60% incluído nos gastos. C. 60% excluído. Letra D. 70% incluído o gasto do subsídio dos vereadores. É essa que estava lá de cá. Tá certo. Letra D. Próximo. Caso esse limite que eu falei para você 5% só os vereadores 70% incluindo os vereadores e os demais servidores A Constituição determina Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parque primeiro desse artigo. Ok? É crime de responsabilidade. Beleza? Veja como caiu. O presidente de uma Câmara Municipal no competente exercício financeiro gastou 65%. Opa! Tá dentro. Mas do que, professor? Subsídio de vereadores ou todo mundo? Vamos lá. De sua receita com a folha de pagamento incluído gasto de vereadores. Opa! Não é 65%. É quanto? 70%. Ele tá errado? Tá certo. Tá certo. Tá dentro do limite. Olha lá a questão. É qual eu confirmar aqui. Houve excesso de gastos? Não. Letra B. Agiu corretamente o presidente da casa uma vez que não excedeu o limite de gastos previsto. na Constituição Federal não devendo sofrer qualquer pena. Tá certo. É isso aqui. Entendemos isso. Beleza? Tá ficando... É fácil a matéria, não é fácil? Você pegou os macetinhos ali... É não, é fácil. Para. Para com isso. É fácil. Você pegou os macetinhos que eu tô te passando aqui e não tem como errar. O vereador, ele tem direito à blindagem constitucional da imunidade parlamentar. Ele tem imunidade parlamentar, viu, gente? A invulabilidade dos vereadores, ele tem opinião, palavra e voto apenas no limite da sua circunscrição do município. Ele não pode ser... Não tem a blindagem contra a prisão e processo, que isso aí é para deputado estadual e para deputado federal e senador. O vereador, ele tem blindagem quando a opinião, palavra e voto no limite da circunscrição do seu município. Ah, professor, entendi. Então, ele pode falar mal do outro deputado lá, de outro vereador, só que tem que ficar na ponte... Se ele ultrapassar a ponte e ir para outra cidade, se ele falar, ele vai ser punido? Não. Esse limite da circunscrição se prende aos fatos do seu município. Quer dizer que o vereador, ele pode esculhambar o prefeito. O prefeito é ladrão, sem vergonha, ele está externando a sua opinião, ele é blindado, ele não pode ser processado. Ok? Mas se ele virar o canhão e começar a atacar o governador, aí excede o seu município. Está entendendo? O assunto ultrapassa os limites do município. Aí ele está ofendendo, está entrando em uma seara que ele pode ser processado pelo governador? Pode. Ok. Beleza. E demais proibições de compatibilidade, exercício da vereança em milhares no que couber disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e Constitucional do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Então, as demais situações, as blindagens, constitucionais, remuneração, inviolabilidade, outros benefícios que estejam compatíveis, o vereador terá direito. Mas essa aqui é o que mais cai. O vereador só tem a chamada imunidade material ou chamada também inviolabilidade. Opinião, palavra e voto. Opinião, palavra e voto, mas preso, atrelado aos fatos. Ou seja, a circunscrição do seu município. Quer ver como caiu? Vamos lá. É imunidade extensível aos vereadores. Letra A. A autorização prévia da Assembleia Legislativa por maioria de dois terços para ser processado penalmente? Não. Esse é só deputado estadual, deputado federal e senador. Inviolabilidade por suas opiniões, palavra e votos no exercício do mandato e na circunscrição do seu município. Crava que está certo. É essa. Crava que está certo. Beleza? As demais são blindagens para os deputados e senadores e deputados federais e deputados estaduais. Beleza? Maravilha. Ainda a nossa Constituição estabelece a chamada Iniciativa Popular no artigo 29, que é a exteriorização da democracia direta dentro da nossa democracia indireta. Isso é chamado democracia participativa. A nossa democracia participativa. mesmo sendo representativa, nós temos instrumentos da democracia direta dentro da nossa Constituição, que é Iniciativa Popular, que pode ser no âmbito municipal, estadual e federal. O município, a Constituição, estabelece que, para ter esse direito, estabelece o seguinte requisito. A Iniciativa Popular de projetos de lei e de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5%. Grava aí. 5% do eleitorado. Decora. 5% do eleitorado. Ok? Beleza. Questão. Será permitiva a Iniciativa Popular de projetos de lei e de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, por meio de manifestação de pelo menos 2%. Não é 2%, parceiro. É quanto? 5? É 5. Ok? Bacana. E aí a gente vai entrar em controle da administração pública do município, ok? Que vai se dar pelo Tribunal de Contas. Mas vamos dar um travelinho. A gente volta daqui dois minutinhos para poder rebater e fechar a nossa matéria. Um abraço. Até mais. Clica aqui.